Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Hoje termina a oitava edição da semana de extensão da Universidade Tiradentes, a CEMEX. Este é um dos maiores eventos da UNIT e reúne professores, estudantes e a comunidade em geral. Com o tema Criatividade e Inovação para o Desenvolvimento Local, aconteceu a oitava CEMEX, Semana de Extensão da Universidade Tiradentes. O evento reuniu professores, estudantes e comunidade em geral em sua abertura. A extensão é aquela ponte, como eu sempre digo, que liga a universidade e a comunidade. Então ela vai estimular os nossos alunos, professores, todos os participantes a ver por outro ângulo determinadas situações. Além de ser uma semana de extensão universitária, proporcionando aos alunos a ampliação de conhecimentos, a CEMEX também é uma oportunidade para quem deseja ingressar na área da pesquisa. Muitos alunos, no decorrer do seu curso, às vezes tem que ir para fora do estado para, pelo menos, publicar um artigo, para apresentar um artigo. E o intuito da CEMEX é que ele possa inserir isso dentro do currículo, mas é uma apresentação de trabalho dentro da área de extensão, em que ele vai aliar a pesquisa, mas também como ela foi colocada na extensão para a comunidade. E o que não pode faltar em uma semana de extensão são temas factuais, como é o caso da sustentabilidade. É preciso também conscientizarmos os nossos alunos, o cidadão que nós estamos formando, que ele precisa agir num mundo de maneira sustentável. Em geral, quando se fala de desenvolvimento sustentável, e se fala de criatividade ou de inovação, se trata isso na universidade muito na extensão, e às vezes muito pouco na pesquisa, e às vezes muito menos no ensino. Eu penso que a grande oportunidade dessa semana, e talvez seja um pouco do fato de eu estar aqui para falar hoje para os alunos, é um pouco chamar a atenção para essa reflexão. Nós não podemos mais pensar que inovação é assunto da ciência e tecnologia, e que cultura é assunto das humanas, da antropologia. Nós precisamos pensar numa criatividade, numa inovação a serviço, tanto das disciplinas ditas humanas, quanto das disciplinas ditas exatas. Essa reunião, religação, reintegração, é tarefa muito interessante também para a extensão universitária, e penso que certamente a Universidade Tiradentes tem aí um grande desafio também a desempenhar. O descarte correto do lixo tanto ajuda o meio ambiente, como também gera renda. Reciclar significa transformar objetos materiais usados em novos produtos para o consumo. Mas para ser reciclado, o lixo precisa ser selecionado. Através do programa Conduta Consciente, a Universidade Tiradentes oferece a seus alunos pontos de coleta, de papel e papelão, coleta de banner, coleta de pilhas e baterias, de lixo orgânico, lixo seco, dentre outros. Nós, como temos esse público, que é bem diverso, temos jovens, já adultos, aqui sendo formados dentro da instituição, a gente tem essa preocupação para que ele tenha essa visão ampla, a visão holística, sistêmica de todo o processo, para que ele se transforme num cidadão do mundo. Além de oferecer maneiras de fazer o descarte de lixo de forma consciente, o programa também tem um papel social. Todo o material arrecadado aqui na Universidade Tiradentes é doado à CARI, onde é feito o processo de reciclagem. Nós temos diversos pontos espalhados, principalmente aqui no Campus Farolândia. Então, nós cuidamos, tivemos todo um cuidado, realizarmos uma análise para colocarmos contêineres em pontos estratégicos do campus, para que não só o funcionário, mas que o aluno também, que tenha um material que seja legal para descartar, tipo revista, papel, apostila velha, papelão mesmo, ele possa estar trazendo para a instituição e para que a gente consiga dar esse destino correto. Para Lilian, que é aluna do curso de Engenharia de Petróleo da UNIT, a coleta seletiva é importante. Eu acho interessante e fundamental, porque fornece uma reeducação ambiental, faz com que os estudantes daqui da UNIT pensem nessa reciclagem, nesse reaproveitamento dos resíduos através desses lixos de pilhas e tal. Aí eu acho isso bacana. O ideal, na verdade, seria que essa iniciativa contaminasse também outras instituições, porque você não vê em todo lugar essa questão da coleta seletiva e é importante. O UNIT Notícias termina agora. A gente volta na segunda-feira. Uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana.